Vamos a mais um comparativo aqui no canal Júnior Barreiros? De um lado, super clássico da perfumaria mundial, perfume da casa Calvin Klein, o CK1. E do outro, seu contratipo da casa Paris Elysees, o perfume Number One. Vamos à resenha, gente! Olá, galera do canal Júnior Barreiros! Tudo bem com vocês? Tranquilo? Estamos começando mais um vídeo aqui em nosso canal e mais uma resenha comparativa, trazendo o perfume importado, original, e o seu perfume contratipo, como a Paris Elysees costuma fazer, não é? Paris Elysees é uma casa especializada em perfumes inspirados nas grandes grifes mundiais. Hoje nós vamos trazer esse comparativo entre o CK1 da casa Calvin Klein, super clássico da perfumaria, e o seu contratipo, o seu similar, o Number One da Paris Elysees. Beleza, gente? Bom, você que não é inscrito no canal, mas gosta de perfumes, já se inscreva, já deixa o seu like, e claro, gente, clica no sininho, você clica no sininho, recebe as notificações. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você recebe aí no seu computador, no seu tablet, celular, estamos sempre juntos, beleza? Deixa eu começar falando pra vocês desse perfume aqui, o CK1 da Calvin Klein. Tem esse frasco assim, bem minimalista, não liga não, gente, ele tá arriscado na frente assim, porque é mais a minha filha que utiliza ele, sabe? E adolescente é problema, não cuida de nada. Ela chega e joga em cima da estante, joga em qualquer lugar, então ele foi ralando desse jeito aqui que vocês estão vendo, ficando escuro, olha. Mas ele não tem isso aqui não, tá? Ele tem esse formato assim de pedra de gelo, como se fosse um cubo de gelo, pra justamente passar esse lance de refrescância, de ser um perfume despojado, que é a proposta desse perfume. Perfume lançado em 1994, e gente, é um clássico da perfumaria. Quem não conhece, quem nunca sentiu, alguém utilizando o CK1 ou mesmo você? Um perfume super compartilhável, homens e mulheres podem usar. Esse frasco é de 200ml, eu uso, minha esposa usa, minha filha usa, o papagaio usa, o cachorro usa, todo mundo usa o perfume CK1 aqui em casa, uma coisa impressionante. Ele se encaixa perfeitamente em qualquer tipo de ocasião. Você que vai pra um ambiente de trabalho, você que vai pra escola, vai pra faculdade, vai pra uma saída rápida durante o dia, vai ao banco, vai nos correios, vai sair com os amigos no fim de tarde, cara, não tem ocasião pra ele. Toda ocasião é ocasião pra CK1. Ele só não é um perfume bombástico pra você usar numa balada e nem um perfume, assim, sofisticado pra você usar num ambiente noturno, numa festa e tal. Mas qualquer outro tipo de ocasião, ele se encaixa perfeitamente bem. Pode usar sem sombra de dúvidas que não tem erro. E outra, recebe muitos elogios quem utiliza esse perfume, viu gente? Toda vez que eu uso, é mais no ambiente de trabalho. Então, você vai naquele cafezinho rápido no meio do dia, encontra as pessoas tomando um cafezinho, sempre alguém pergunta, cara, que perfume você tá usando? Que gostoso! Então, usar com calçadinhas, camiseta, camisa polo, mesmo camisa mais social, cara, não tem problema. Esse perfume é perfeito. É o mais versátil aí, talvez, que eu tenho na minha coleção. É impressionante a versatilidade que ele tem. E é um clássico, né gente? Um perfume muito cítrico, que tem uma bergamota, um limão bem presente na sua saída, um lance de mamão papaya bem gostoso. Depois, na sua evolução, nós temos notas florais que se sobressaem mais. O jasmin, lírio do vale, a rosa. Tem um toque de rosa muito gostoso, agradabilíssimo. E as notas de fundo, é um leve amadeirado, puxado pro sândalo, mas principalmente almiscarado. Esse é um perfume realmente almiscarado, gente, que traz aquela sensação de banho tomado, de roupa limpa, de pessoa, assim, bem cuidada. Ele tem esse lance de conforto, de aconchego. Perfeito pra qualquer tipo de ocasião. Não tem como não recomendar. E do outro lado, o seu contratipo, o seu similar da Casa Paris Elisez, o perfume Number One. Dá uma olhadinha aí no frasco. Imita também, até o frasco, né gente? A coloração dele. Como se fosse um cubo de gelo também, olha. É bonito o frasco dele. A tampa que é feia pra dedão, né? Segura o reggae aí, Juninho Barreiros. Olha, a tampa aqui, ó. A tampa feia, cara. A tampa é bem feinha, viu? Um metal feio pra caramba. Não tenho o que falar. Mas ele borrifa bem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O que importa é o aroma, né? Olha aí. Ó, borrifa muito bem. E a similaridade é altíssima, tá? Gigantesca entre os dois perfumes. Eu acho o perfume da Paris Elisez um pouco mais sintético, um pouco mais alcoólico. Ele não é um perfume com a mesma qualidade de ingredientes do CK1. Mas acho difícil também a gente cobrar isso de um perfume que custa, sei lá, 40, 50, 60 reais. É um perfume que você pode adquirir no nosso parceiro, tá, gente? Perfumesdegrife.com.br vende tanto esse quanto qualquer outro perfume aí da Paris Elisez. E se colocar o cupom JB5, ganha 5% de desconto e 5 amostras grátis de perfumes. Vale a pena, hein? Entra lá no nosso site parceiro. Tá aqui na descrição pra você ir direto no site e tentar comprar esse perfume aqui que vale a pena. Tanto em aroma quanto em performance, esses dois perfumes são muito, muito parecidos. Em uma nota de 0 a 10 em similaridade, o Number One consegue uma nota, sei lá, 9, cara. 8,5, 9, ele é muito, muito parecido. Faz lembrar demais o perfume CK1. Não tem como você utilizar esse perfume e as pessoas acharem que você... Não acharem que você tá usando esse. Essa é a grande realidade, tá? E é um perfume muito mais barato. Repito que ele tá mais facilmente encontrado aí sempre abaixo dos 100 reais. Abaixo dos 90 reais até. É um perfume bem barato. O CK1 já é um pouquinho mais caro. Como em performance os dois são praticamente iguais, na minha pele são iguais. Fixam na minha pele em torno de 6 horas, tanto um quanto o outro. E eles exalam mais, projetam mais durante 2 horas. Depois disso vão se aproximando mais do corpo. Então, cara, acaba valendo muito a pena comprar o Number One. Porque a performance é a mesma. A projeção é a mesma. O aroma não é idêntico, mas é assim 85% parecido. Talvez até mais, dependendo da pele. São perfumes que têm a mesma proposta, são frescos, são compartilháveis, são fáceis de agradar, usam em qualquer ocasião. Então, cara, é um caso assim que vale muito a pena você ter o contratipo ao invés de ter o CK1. Geralmente eu indico pra que as pessoas, né, ó, compre o perfume importado e aí quando você vai pra uma saída mais despojada, você usa o contratipo. Mas como ele já é dessa proposta, mais despojada, mais casual, mais sossegada, né, mais leve, mais lazer, às vezes compensa realmente você ter o Number One. Vale bastante a pena, são parecidos e a performance é muito parecida. Deixa eu mostrar só a caixa pra vocês aqui do Paris Elysées. Eu não deixei aqui o do CK1 aqui a mão pra vocês. Vai ficar pra próxima, tá? Mas é uma caixa prateada, não tem muitos detalhes não, bem simples. Aqui o que realmente importa é o líquido, e o líquido vale a pena. É muito gostoso. Deixa eu borrifar o CK1 só pra vocês verem. O borrifador dele é excelente, viu? Maravilhoso, dá uma olhada, olha. Aqui menos, aqui médio, aqui muito. Vocês viram? Você controla de uma maneira absolutamente perfeita. E como é um perfume da década de 90, cara, é até impressionante que um borrifador funcione tão bem, de uma maneira tão tranquila, porque ele vem aqui sem isso, né? O borrifador, ele vem com uma tampinha de metal e o borrifador vem separado na caixa. Aí você abre a tampinha, coloca o borrifador, ele funciona perfeitamente bem. É um dos melhores borrifadores que eu tenho aqui na minha coleção, gosto muito. Mas, fica aí essa dica, gente. Se você quer economizar, quer ter o mesmo cheiro ou um aroma muito parecido com o CK1, vale muito a pena ter o number one na sua coleção, da Paris Elysées. É um ótimo perfume com excelente custo-benefício e eu indico bastante. Acessa lá o nosso parceiro, perfumesdegrife.com.br, coloca o cupom JB5 pra ter desconto e 5 amostras grátis também. O vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha e clica aqui no sininho pra receber as notificações. Um abração da Juninho Barreiros e até a próxima!